A polícia lida no dia a dia com situações incomuns e também visita lugares incomuns, como o de hoje, por exemplo. Aquela droga ali foi localizada e apreendida lá no Inferninho, no bairro São Jacinto. Nós estamos aqui acompanhando o registro dessa ocorrência, são dois conduzidos, e vamos conversar com o Sargento Leal, comandante da equipe que esteve à frente desse trabalho e que vai nos trazer os detalhes acerca dessa operação. Boa noite. Após o levantamento de nossa inteligência, aqui dentro do batalhão, dando conta que indivíduos estariam em plena traficância, aí no bairro Serra Verde, né? Rua Plinê Negreves, e um desses indivíduos estaria portando arma de fogo. Assim, as equipes do tático móvel deslocaram até o local, sendo que foi visualizado, antes de abordar os indivíduos, esses indivíduos realizando aí a venda de drogas, onde indivíduos aproximavam. Indivíduos estes, com a característica de usar drogas, aproximavam desse suspeito e apanhavam álcool. Assim, diante da suspeição quanto à corrente de tráfico, foi feito um cerco ao local, onde dois indivíduos, eles evadiram ali pela rua e acessando casas vizinhas, sendo aí perseguidos, alcançados e abordados. Durante a busca aí a um dos indivíduos, foi encontrada uma sacola, e nessa sacola havia aí drogas já prontas para venda, sendo aí cocaína e crack. Também encontrada aí uma quantia em dinheiro com esse indivíduo. Esses dois indivíduos já conhecidos, como é que está a situação da ficha criminal dos conduzidos? Sargento Léo. Um dos indivíduos, este foi encontrado da droga, já é conhecido aí da equipe policial, alvo aí da equipe de inteligência, 19, tanto na ocorrência de trafas de drogas, bem como também aí porte de arma de fogo. Eles assumem a propriedade da droga? No momento da abordagem, né, a esse indivíduo, não tem como negar, porque houve o acompanhamento, monitoramento, as informações, foi visto ali com a sacola, evadindo a sacola, e a abordagem, na abordagem, foi encontrada aí toda a droga. O senhor cita que é um local que já estava sendo monitorado. Existe algum apelido desse local aí? Como que é conhecido? O local ali já é catalogado, né, pelo nosso serviço de inteligência, como sendo ponte de traficância. O local que vem é acompanhado pela Polícia Militar, conhecido também como Infermin. Quais são as equipes que estiveram empenhadas nessa ocorrência? A equipe comandante, comandante por mim, a equipe comandante por Sargento Jaime, e a equipe comandante por Sargento Morim. A equipe comandante por Sargento Morim.